A CIDADE NO BRASIL Isto é assim, a gente agora vamos caçar daqui. Eu vou sempre fazendo a ponta renta à estrada, até aquela por você que está lá à frente. O indivíduo a caçar sozinho às perdizes é difícil. As probabilidades de encontrar um bando é muito menor do que, por exemplo, em linha. Vai já! Vai já, Benji! É tudo caça selvagem. O que a Fisa é brava, aleluia o cuido também. Benji! Oh, que bonito! Vai, gosto! Sobretudo por caçar. O convivio é um acréscimo. É um acréscimo. Ou gostei! NR.